Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia de vlogmas aqui do canal. Para o nosso dia de hoje, eu decidi sentar-me aqui e experimentar alguns produtos novos com vocês e fazer assim um chitchat com vocês, falarmos um bocadinho relativamente a esta época natalícia, falar de algumas coisas que também me vão na cabeça e experimentar produtos novos de maquilhagem. Quem não gosta, não é? Para além disso, eu recebi um presente muito lindo, que foi esta paleta da Nude Dodo Beauty e eu estou mortinha para experimentar com vocês, vejam só, cores mais lindas da vida, uma paleta com muita cara de Inês Rochinha e tenho aqui também outras coisas que eu quero muito testar, portanto, eu espero que vocês gostem deste vídeo e vamos lá então começar com o nosso look. Aqui a primeira coisa que eu já utilizei foi este Rebound da Urban Decay, que é um spray que atua quase como se fosse um primer e dá assim um refresh à pele, mas de qualquer das maneiras eu vou utilizar este primer da Essence, que é o Prime Plus Studio, que é o Glow Boosting Pore Minimizer e que ajuda a dar um glowzinho à pele e como hoje vamos para um look super iluminado, é isso que nós queremos, uma pele bem iluminada também. Como temos muito brilho lindo aqui nesta paleta da Huda, eu vou começar pelos olhos e depois terminar com a pele e vou aplicar um bocadinho de corretor aqui na pálpebra, só para ficar tudo mais bonitinho e uniforme. Eu no ano passado estava com zero mudo de Natal, mas eu este ano estou entusiasmadíssima mesmo. Acho que o vlogmas também ajuda, não é verdade? Mas este ano aconteceu tanta coisa agora no final do ano que eu sinto mesmo que o Natal vai aqui alegrar um bocadinho a coisa e puxar 2018 um bocadinho mais para cima, porque realmente foi aqui um 2018 cheio de surpresas no final de contas. Também tem coisas boas a acontecer, evidentemente, mas também houve coisas um bocadinho mais chatas e portanto eu acho que o Natal vem aqui equilibrar um bocadinho as coisas. Estou muito contente, vou passar o Natal também com a família do Tommy pela primeira vez. Nós vamos fazer um bocadinho do género, dia 24 estamos com a minha família e dia 25 vamos estar com a família do Tommy, em princípio vamos fazer assim. Dia 24 é extremamente importante para mim e eu não dispenso estar sem a minha família nesse dia porque nós vivemos muito o Natal, gostamos muito de estar juntos e celebrar juntos, portanto para mim não me fazia sentido de outra maneira, percebem? Eu ainda não sei muito bem o que é que vou utilizar nos olhos, mas eu acho que vou aqui para este tom, para estes brilhos lindos assim mais avermelhados, também para puxar mais o Natal. E vou começar então pelo Secret, que é um tom assim mais acastanhado e vou começar aqui por marcar um bocadinho o côncavo, só para dar assim uma aquecida antes de aplicarmos o brilho. E vocês pessoal, o que é que já têm combinado? O que é que vocês vão fazer no vosso Natal? Vocês vivem muito o Natal aí em casa ou não? Eu por acaso, a minha família sempre viveu muito o Natal, mas no âmbito de estarmos juntos e de ser um momento de união para a família. Hoje em dia já não vivemos tantos presentes e essas coisas, porque na minha família infelizmente não temos crianças assim pequeninas neste momento. Já é tudo adulto e portanto chega ali uma altura que até parecemos quase que estamos todos num lar de terceira idade, porque estamos todos assim em filinha indiana, quase a fechar os olhos com a pancinha cheia. Portanto acaba por ser um bocadinho assim, mas é ótimo. E também o facto de eu ainda ter os meus avós e poder celebrar com eles é sem dúvida uma bênção. E eu fico muito, muito grata dos terem ainda comigo, porque nós nunca sabemos o dia da amanhã, não é verdade? E por isso o Natal é sempre uma boa desculpa para juntar toda a gente e comer à fartazana, não é verdade? Porque comer é uma das melhores coisas da vida, é um dos maiores prazeres e portanto, claro que eu estou também muito contente com esse facto de termos comidinha maravilhosa a acontecer. Eu ameteci ligeiramente o pincel antes de aplicar a sombra e vou com muito cuidado aplicá-la, porque estas sombras têm uma consistência diferente das outras, são mais cremosas e portanto é preciso ter cuidado. Mas estou curiosa para ver o que sai daqui. Girl, que coisa linda vocês estão a ver isto! Eu parece que estou a utilizar pigmento, quer dizer glitter quase. What? Oh meu Deus! Querem uma sombra mais Natal que esta? É que ela não existe, provavelmente. Estou chocada, nunca pensei que a sombra ficasse assim tão rica, sabem? Eu achei que ia ficar assim um brilhinho, uma coisa muito subtil. Mas que coisa mais linda da vida! E ainda bem que eu não comecei pela pele pessoal, porque senão provavelmente, como vocês podem ver, já tenho aqui algum fallout e isto é natural que aconteça neste tipo de sombras. E por isso ainda bem que optei por fazer primeiro o olho, porque é realmente fantástico. Por acaso estou curiosa para ver como é que elas vão esfumar estas sombras, assim como as glitters. E não sei se vocês têm muito essa ideia relativamente a mim, mas eu quando começo a fazer um olho e começo a aplicar mais sombras e tudo mais, fico tão entesiasmada que acabo primeiro a fazer um olho completo e depois é que passo para o outro. Acontece-me sempre isto. E portanto vou aqui então dar um bocadinho mais de ênfase, vou pegar novamente o mesmo tom, castanho e esfumar aqui, para também não ficar nenhuma linha visível entre as sombras. Vou pegar agora neste tom mais escuro, o tease, e vou passar aqui mais no canto, só para escurecer ligeiramente. Com os meus amigos normalmente nós costumamos dar presentes individuais uns aos outros, mas este ano decidimos fazer uma coisa um bocadinho diferente, vamos fazer amigo secreto. E eu já comprei a prenda para o meu amigo secreto, portanto, este ano foi fácil, porque a pessoa ainda por cima é uma pessoa que eu tenho muita proximidade e sei exatamente o que é que a pessoa gosta, portanto, estou muito contente também com isso, acho que vai ser assim uma coisa bem diferente do costume e nós já há cerca de 5, 6 anos que fazemos esta troca de presentes, portanto, vai ser assim um refresh este ano para todos nós. Aliás, deixem-me aí embaixo nos comentários só, vocês costumam fazer amigo secreto? Não costumam? Trocam presentes com os amigos ou só com a família? Digam-me lá o que é que vocês normalmente fazem. Eu este ano estou muito contente em fazer troca de presentes, porque acho que vai ser muito agir. Com este glitter, claro que temos que acompanhar com uma boa pestana falsa, eu vou utilizar estas que nunca utilizei da Benefit, que são as False Lashes Pin-Up Lash. E uma coisa que eu acho muito agir na Benefit é que eles têm estes stickers, então vocês assim conseguem ver o efeito da pestana, estão a ver? Eu acho super, super mimoso, o packaging deles é realmente fantástico. E vamos lá ver então como é que estas babies se portam. Uma coisa que eu consigo reparar nestas pestanas é que a banda é mais larga, portanto normalmente é mais complicado de aplicar, mas vamos ver se elas não se dangam muito comigo durante o processo de aplicação. Este tipo de pestana não é tão natural quanto eu costumo utilizar no dia-a-dia, mas acho que é uma pestana linda para festas, juro-vos. Ela é assim bem volumosa, bem lindona. E vou então agora acabar aqui a estolho. E portanto vou fazer exatamente o mesmo processo que fiz neste. Vou primeiro passar então os glitterzinhos e depois esfumar com um tom um bocadinho mais escuro. Yep, e claramente que estas sombras funcionam muito melhor se vocês fizerem com o dedo versus fazerem com um pincel. Parece que adere melhor com o quente dos dedos. Às vezes é assim, a maquilhagem funciona melhor sem pincéis, depende do tipo de produto que é. Uma coisa que eu tentei fazer aqui nesta sombra há bocado, não sei se vocês repararam porque eu não disse, é fazer aqui um biquinho, estão a ver? E depois venho com a toalhita para vincar um bocadinho mais, para fazer aquele efeito da eyeliner bonitão. Vocês também podem usar fita cola para fazer o efeito, mas eu pessoalmente até costumo fazer assim, exagero um bocadinho no cantinho e depois venho aqui e passo com a minha toalhita. Uma coisa que eu também sinto muito este ano é que já estamos muito preparados para tudo, sabem? Até mesmo para a passagem de ano, nós já temos planos. Vamos passar a passagem de ano fora, alugámos uma casa com uns amigos e a nossa passagem de ano vai ser assim. Vão ser dois diazinhos que vão saber pela vida e podemos levar a máscela assim, isso que é um plus. Vamos agora então passar muito rapidamente para a base. Eu vou usar esta Infallible Total Cover, que é uma excelente base para festas e afins, porque ela tem uma excelente cobertura. Portanto, é ótima caso vocês queiram para uma festa de Natal, para arrasarem no ano novo. Esta base é ótima, porque ela cobre mesmo muito bem. Vou utilizar o Camouflage, que foi aquele que eu utilizei também para começar a maquilhagem de olhos, que ele corrige muito bem. Aliás, eu acho que este é daqueles corretores que tapa mesmo as tatuagens e tudo, é mesmo super full coverage. e venho aqui com a minha amiga Beauty Blender e vamos passar... Aliás, esta base nem precisa muito de correção, sabem? Na zona dos olhos, mas eu como gosto de um ar mais iluminado por baixo do olho, gosto muito de aplicar corretores. Vou agora utilizar um produto que eu já não me recordo se já alguma vez utilizei, mas é este pó amarelo, que supostamente é um banana powder, como se fosse aquele pó que a Kim Kardashian utiliza muito. Este é da Gosses, e eu já não me recordo do acabamento dele, ele já tem algum tempo, e eu vou aplicar para fazer baking aqui abaixo do olho. Portanto, vamos lá ver como é que reage, isso fica bonito. Não estou a gostar não deste pó, mas vou tentar solucionar, crescendo um bocadinho mais até. Vou usar este pozinho, que é o No Filter Sand Filter, que é para ajudar a dar-se um ar mais bronzidinho à pele, e para a pele ficar com um efeito mais bonitinho. Mas, aqui a zona das olheiras com este pó amarelo, não ficou nada bom. Sério. Não estou a gostar. Esquecendo aqui um bocadinho estas olheiras, porque estou mesmo, mesmo triste. Acho que a maquilhagem está tão gira, e isto acabou por estragar um bocadinho a coisa. Mas, vou utilizar este Pixi Glow, que é este trio, e vou aplicar aqui nas minhas maçãs do rosto, para ser o nosso blush de hoje. Não sei como é que vai reagir, porque é a primeira vez que eu estou a utilizar este produto. Aliás, eu nem percebo muito bem o fim dele, se é para usar como blush, se é para usar como uma tonalidade bonitinha no rosto. Não percebo muito bem, mas vamos experimentar para ver. Aliás, vamos ao laudo, e vou utilizar aqui do Pixi Glow. Vou pegar aqui no tom mais escuro. Vamos ver se consigo. E não é que ele é bonitão? Uau! Nossa, o acabamento na pele. Vocês estão a ver o acabamento deste contorno? Que coisa mais linda. Acho que estou apaixonada. Até estou a utilizar um bocadinho, para contornar o nariz. E juro-vos, eu estou a gostar imenso deste produto. Eu não estava à espera de gostar tanto dele. E ele realmente ajudou a equilibrar o rosto todo. Está espetacular o acabamento da pele, depois deste desastre. Realmente, a pele fica muito linda com este produto. Eu vou levar este produto para casa. Eu recebi-o e estou a testá-lo pela primeira vez, mas sem dúvidas, estou a adorar. É mesmo o tipo de acabamento que eu gosto de ver na pele. Assim, bem glowy e bem natural. Sério, estou a adorar. Desta paleta do Born to Glow, que é da NYX, que eu adoro, eu vou utilizar este tom mais douradinho, que é muito parecido ao Trophy Wife, mas é assim um bocadinho mais tom-down. Portanto, para quem quer experimentar um bom glow, e assim um glowzinho mais acessível também, este é ótimo. É o que eu utilizo quando não tenho uma Trophy Wife por perto. Estamos com um pequenino problema técnico, porque eu não tenho aqui nenhum pincel angular, só tenho um pincel reto. E tenho só aqui o gel das minhas sobrancelhas. Portanto, eu não sei como é que isto vai correr, mas eu espero que corra bem. E vou então preencher levemente as minhas sobrancelhas. Isto uma pessoa, quando não tem cão, caça com gato, não é verdade? A maquilhagem é mesmo assim. Às vezes, quanto menos ferramentas temos, mais criatividade nos é obrigada, e depois até encontramos truques muito fixos. Portanto, olhem que nem está a resultar assim tão mal. Estamos mesmo a chegar ao final do nosso look. Já temos sobrancelha feita. E agora só nos faltam mesmo os nossos lábios. E eu para os lábios tinha aqui este vermelhão. Mas não sei se será o look mais indicado, porque já temos muito vermelho nos olhos. Eu ainda não sei se vou fazer alguma coisa aqui por baixo do olho. Acho que não. Acho que vou só deixar assim. Temos tanto glitter em cima, que acho que não faz sentido estarmos a puxar ainda mais o olho por baixo. Acho que fica muito bem assim. E é um look brutal, se vocês quiserem utilizar em casa e não gostarem muito de terem um olho super carregado. É uma forma de vocês meterem o glitter por cima, uma boa prestana falsa e estão ótimas para sair. Eu, se calhar, portanto, para equilibrar aqui um bocadinho o jogo, vou pôr este nudozinho, que também é uns batons novos daqui que eu ainda não experimentei. Este é o tom número 1 e é a base color. E depois vocês podem, então, aplicar o gloss. Mas eu ainda não sei como é que me vou sentir com ele. Portanto, vamos aplicar, então, primeiramente esta cor. Bem, pessoal, este é o nosso look final de hoje. Acho que não vou colocar o gloss. Estou a gostar muito de ver este tom. E é engraçado ver como o glitter muda consoante o tom de boca que vocês colocam. Ele, lá por cá, estava muito vermelho e agora estou a achá-lo até bastante rosado, porque temos aqui alguns tons que puxam isso. E é muito engraçado ver o quanto as sombras podem transformar mediante aquilo que vocês colocarem no look. Portanto, hoje vamos ficar por aqui. Estou muito satisfeita. Amei experimentar esta paleta da Beauty. Estou sem dúvida apaixonada e quero muito fazer outros looks com ela. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste chit chat with me. Falámos um bocadinho sobre o Natal, falámos sobre produtos novos, sobre maquilhagem, sobre coisas que nos animam. E, é claro, espero por vocês amanhã para mais um vídeo. Beijinhos! Tchau!